Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, estou com mais um aqui do NBA 2K17 Com o nosso garoto aí, Timon Smith, o nosso small forward do Oklahoma City Thunder Vocês viram aí que não tivemos vídeos no sábado e no domingo, né? Eu até prometi uma live pro domingo, mas ficou pra domingo que vem, por quê? Como vocês podem perceber, ou não, né? Eu tô com a voz falhante, né? Agora que eu tô gravando aqui não tá tão ruim assim Mas no final de semana tava muito ruim, porque no sábado eu viajei, né? Eu visei no Twitter, fui pra um sítio onde eu curti aí com os amigos e tal, né? Pá, daquele jeito, e acabei ficando sem voz, cara Minha voz ficou muito ruim pra fazer live no domingo Mas vai tá marcado aí pra domingo que vem Provavelmente teremos uma live aqui no canal, finalmente, né? No 2K17, beleza? Eu vou fazer esse vídeo aqui o mais rápido possível, por quê? Vamos fazer uma atualização da temporada Vou mostrar pra vocês como tá aí a temporada da NBA, né? Como estão os times aí, bem rápido mesmo As classificações e tal, e todos os meus movimentos Arremessos, dribles e tal Vamos começar rapidinho, beleza? Vamos lá, fazer aqui a atualização Vou mostrar a loja pra vocês primeiro Que eu quero mostrar aqui os meus atributos, né? Os meus atributos estão dessa forma aqui Eu tô com 87 de overall, né? Vocês estão vendo que eu tenho só mais uma Escadinha pra subir aqui, digamos, né? Só mais um slot Nos atributos E... E tá bem caro, né? Inclusive, por exemplo, o mid-range, ó Tá 4.000 VC, né? E eu não tenho feito muito isso aqui, não Eu tenho deixado do jeito que tá E tenho usado só os boosts, né? Vou mostrar pra vocês aqui Os boosts é isso aqui, ó Que é quando você compra aqui Custa 200 V6 aqui em cada habilidade Quando você compra, você ganha mais 5, né? Na habilidade Por exemplo Aqui, nos chutes de 3 Eu ganho mais 5 ali no chute contestado E mais 5 no chute aberto, tá vendo? Então eu vou pra 76 nessa habilidade É muito bom isso aqui Eu uso muito, cara Minha voz Tá horrível Sério mesmo, galera Eu não queria deixar vocês sem vídeo essa semana Então Por isso que eu tô gravando assim mesmo Porque eu sei que vai ficar meio estranho, né? Vocês vão estranhar com certeza Tá vendo? Tá dando aquela falhada É... Vamos lá É... Só isso Eu tenho usado bastante Por exemplo, aqui nos chutes de 3 Eu tenho mais 12 jogos com boost, né? Então eu tenho comprado muito isso aqui Beleza? Só isso que eu queria pra mostrar aqui Aqui não tem mais nada pra mostrar, né? Não Vamos ver aqui O nosso inventário Tá vendo aí os boosts lá em cima? Dá pra ver legal, ó Tenho 4 em várias habilidades Eu tenho 8 de mid-range, né? De chutes de média e distância E tenho 12 em chutes de 3 pontos Sempre que eu ganho É... Pelo menos 1200 V6 Eu coloco mais um É... Em todas as habilidades, né? Isso vem me ajudando muito Vamos dar uma olhada aqui Então nas animações, ó Os rituais Eu tenho apenas esse aí Que ele faz a saudação, né? Antes de cada jogo Vocês têm visto Tá aí como praticamente Assinatura do moleque Só isso É... NBA Celebrations, né? Que são as... Comemorações Depois de cada coisa Que eu faço De 3 pontos Eu tenho aqui o... O... O airplane aqui Do Nance Né? Acho que é o Nance Do Lakers, se não me engano Tem o Calme do Lebron Que vocês já viram Tem o do Draymond Green E também tem do Dungelo, né? Dungelo Russell É... Nos outros... É... Não tem... Não muda muito, né? Praticamente a mesma coisa, né? É... São as mesmas comemorações Então não muda muito, não Beleza? Só essas aí que eu tenho É... Os arremessos E chutes e tudo mais É... O T121 Vou mostrar pra vocês agora Daqui a pouco Qual é essa combinação Free Thru 51 E... É... Eu uso aqui O chute contestado do Curry O Dribble Pull Up do Curry O Pull Up é aquele que você sai do dribbling Ou sai do Pick and Roll e tal E sobe pra arremessar É... Depois de correr, né? Funciona muito bem Normal 6 É o meu Spin É o meu Giro Esse aqui é o Hop Jump Que eu não sei usar ainda, cara Eu olho o YouTube Eu já vi tutoriais no YouTube Já fiz um monte de coisa Mas simplesmente não funciona É do Action, né? Post-Fade é o 14 Fade Away É... O gancho aí, né? Por cima É depois do Low Post, na verdade É o Hulk 4 Mas eu não utilizo Não muito, né? Já utilizei, mas não tanto É... O Post-Hoop é esse aí também Do Low Post É o Post-Hoop Chutes 9, né? Aquela sacudida do Kobe, né? Ele que eternizou É o 15 O Jordan também fazia Enfim, vários jogadores, né? Mas eu citei o Kobe Porque, né? Mais recente aí É... E o Protegido aqui é o 2 Só isso aqui Nos meus arremessos É, na verdade, aqui O meu arremesso legal Que é o Team Osmit 1 É... Como eu... Eu tava pensando até em ir no Jupe Creator Mas se eu não me engano, cara Eu não vou conseguir ver Qual é essa... O que eu posso dizer? Essa combinação lá Então, anotem aí Essa combinação do meu arremesso É, na verdade É... Paul George Né? Paul George Barra Zach Lavin Barra Stephen Curry Beleza? Então, anotem aí pra vocês Quem quiser saber Ou quiser copiar O meu arremesso Beleza? É isso É... Vamo lá É... NBA Dunks e Layups Bandejas, né? Tem essas enterradas aqui Que são bem... Básicas, né? É... Minha bandeja é do... Do... The Rose Não comprei outra É a que eu uso aí Desde praticamente Do começo da carreira, né? Vocês já tinham até visto Minhas... Layups, né? Minhas... Layups É... Layups 1 e 2 Só tem essas Na verdade Minha com contato Eu só tenho uma de Big Man Ó Apenas essa Deixa eu mostrar pra vocês de novo Ó É... Seguindo Meus dribbles Meus movimentos Crossover Elite 4 Que ele dá aquela Ó Sacudida Meu Barragem Back Que é a bola por trás das costas Elite 4 também Minha Iso Spin, né? Quando eu tô correndo Elite 5 Aqui no Ticket 17 Não funciona muito, né? Mas no Ticket 16 Era apelão pra caralho Essa jogada Meu Hesitation Elite 7 Meu dribble ali Básico É o do James Arden Basic Size Up Elite 5 Não funciona tão bem Como deveria, né? Meu Inside Out No Inside Out É, Inside Out, né? Do Daryl Lillard Tem do D'Rose também Mas o do Lillard Crossover ali O Size Up Do Chris Paul John Wall Por baixo das pernas, né? Funciona bem E o Stephen Curry Aqui pra arrumar espaço Pra arremessar, né? Pro-Am Ritual Já não uso Celebration Pro-Am Também não uso Vamos voltar Hum É aqui, né? Não mostrei isso aqui, não É... Aqui Os acessórios Acho que não precisa mudar Não precisa mostrar, né? Cada um usa o acessório Que gosta Né? De cabeça ou não, né? Enfim Acho que isso aqui Não precisa mostrar, não Acho que não, né? Meus tênis também São sempre os mesmos Da Jordan Ah, eu não falei, né? É... Eu mudei de patrocinador, né? Eu não sei como aconteceu isso Mas eu simplesmente recebi Uma proposta da Jordan E aceitei Porque eu acho que tem mais tênis E mais combinações Pra fazer, né? Então tem todos aqui Os tênis da Jordan Aberto Pra mim, né? Isso aqui também Acho que não precisa mostrar Vou deixar isso Não vou mudar, não Vou deixar o que eu queria, né? Ahn... É, os acessórios Acho que eu não preciso mostrar muito Vamos ver aqui o My Park Que são as roupas, né? As roupas também Vocês já sabem A maioria das camisas Que eu tenho É do Milwaukee Tenho essa do Kobe Tenho essa de fila Tenho essa de fila Tenho a dos Estados Unidos Também Desde o começo da carreira Tenho essa também do Kobe Também não preciso mostrar muito Short e calças Também não tem tanto Não gasto muito dinheiro com isso Ahn... E aqui Os tênis, né? Vocês sabem Tenho aqui Os de sempre Da Nike E os da Jordan Que estão abertos E só Da Nike eu tenho Por quê? Porque eu comprei o jogo Na pré-venda, né? Ahn... Aqui o MyCurt, né? Que é a minha quadra Também não gasto Muita grana com isso Tem mais coisas Pra comprar por aqui Mas é legal De vez em quando Dar aquela mudada, né? Olha aí, ó O aro A rede A bola E comprei uma bola Meio que... É... Colorida E meio Euroleague, né? Euroleague? Que usa essa bola? Não sei, não sei Posso estar falando merda Enfim Galera, olha só Eu tô aqui no Jump Pra mostrar pra vocês Que eu falei merda Lá no meu Jump, tá? Esquece o que eu falei Eu confundi Eu mudei de Jump Eu tô com outro agora O meu... Minha base aqui É do Zach Lavigne, né? Eu acabei Realmente confundindo, ó Tá vendo? Minha primeira base É do Zach Lavigne É... A segunda É aqui É do Kevin Love O Release Certo? E o Release 2 É do Curry Beleza? Então é Zach Lavigne Kevin Love E Stephen Curry Beleza? Anota esse Jump E aí Eu tenho aqui o Blend Menos 1 aqui No Release Speed E aqui Na combinação Eu deixo 100% Kevin Love, ok? Esse é o meu arremesso Que eu tenho utilizado aí Beleza? Bom, de volta aqui Vamos lá Continuando Vamos aqui ver Os nossos contratos Vocês estão vendo Eu tenho aqui A Jordan No contrato ativo Tá vendo? Eu não sei, cara Sinceramente Eu não sei Como que Eu cheguei No contrato da Jordan Porque simplesmente Eles me mandaram E eu aceitei Eu tava dentro Do contrato com a Adidas Muito estranho isso Tem aqui oferta Eu não tinha visto isso aqui Tem ofertas aqui Da Spalding Depois eu vejo Depois eu dou uma olhada Nisso aqui melhor Enfim Isso aqui São os meus contratos Publicitários Digamos assim Aqui é pra pedir troca Mas não tem muita coisa Pra ver Aqui nós temos Os minutos de quadra De cada jogador Do nosso time Tem muito pra mostrar Aqui por aqui Também não Certo? Deixa eu ver Vamos ver Os líderes aqui Da NBA Estamos Stephen Curry Liderando Com 29 pontos 6.4 de rebote 7.2 de assistência Irving McCollum Russell Westbrook Olha o Russell Westbrook Tá caindo aí As médias dele Damian Lillard Anthony Davis Por George LeBron James Machucado ainda Vocês podem ver aí Por isso que ele participou Do All-Star Game Demar DeRozan Kevin Dura Vamos ver em que posição A gente aparece Em 14º Em toda a NBA Né? Beleza? Vamos ver aqui então Os números Realmente do nosso jogador Temos aqui então 21 pontos por jogo 7.4 rebotes 5 assistências 0.5 de steals De roubos De bola 1.4 né? De blocos Quase 2 blocos Por jogo 3 tornavios Por jogo De média Eu chuto De média 17 bolas E acerto 8 Por jogo Tem 46 De fio de gol Não é ruim Pra minha posição Né? Muito bom Na verdade 22% de LN De 3 pontos O que Tá complicado De melhorar Né? Apesar de Vocês estão vendo Lá em cima Eu tenho 3 estrelas Em 3 pontos Eu não sei como Se é um erro Do jogo Provavelmente Chuto quase 5 bolas Por jogo Acerto 1 Tá incrível Eu tenho que melhorar Muito isso 73% de fio de gol Joga em média 29 minutos Por jogo É... Tem um plus minus Positivo De 2.6 Isso é bom Né? É... Já fiz aí 1.200 pontos Com o Oklahoma City Eu acho Ou na temporada Não sei Acho que é na temporada Né? Claro É... Mais o que? Mais nada Né? Beleza Lá em cima Como vocês podem ver 87 de overall 14 badges Né? Tem o playmaking 3 estrelas Midrange shooting 3 estrelas 3 pontos 3 estrelas Apertando aqui Vamos dar uma olhada Como é que tá a média Do garoto aí Na carreira Ó Tá bem Não tá ruim Certo? Não tem muito Que ver aqui também Né? Porque é Tão na mesma temporada Ainda da carreira Da primeira temporada Né? Então tá dividido Aqui entre o Milwaukee Que o KC Passando pro lado Nós temos aqui Algumas médias É... Da temporada Depois em casa Depois na estrada Depois vitórias E na derrota Né? É praticamente a mesma coisa Mas tem um padrão Aí Certo? Saindo... Ó Como titular Eu tenho 24 pontos Por jogo E como reserva Eu tenho 14 Né? Interessante isso aqui Passando Tá aqui meu overall A maioria das coisas Eu tô acima da média Menos aqui É... Aberto pra 3 pontos Né? Quase tudo Eu tô acima da média Na verdade Free True Só que Free True Também que não Quase tudo Né? True isso aqui Também Também não Deixa eu ver aqui Rends Qual hora ele é cara? 66 Tá bem baixo isso aqui Enfim Seguindo Grades Também B Menos B Isso aqui também Não interessa muito Né? Pra quem aí Mas só pra vocês Darem uma olhada aí Passando Tenho aqui o gráfico E as minhas badges Né? Corbate Catch and Shot Que é muito importante Receber e chutar Né? Pick and Roll Maestro Defensivo Stop De defesa Pick Dodge Também de defesa Brick Wall Também de defesa Lube City Finisher Né? Interessantíssimo Microwave Pra esquentar rápido Enfim Tem algumas badges Bastante interessantes Fui escolhido Pro All Star Aí Na temporada É o meu único prêmio Mas também Devia estar aqui De MVP Do All Star Né? Meu contrato De novato Vocês estão vendo Em 69 Certo? Aqui jogos recentes E tal Passando Minhas medias Aí Certo? Aqui social media Tem muito que ver aqui não Ó Tem aqui o Denver Falando ali Com o menino Timo E só Beleza? Vamos dar uma olhada Então como é que tá Aqui a situação Deixa eu ver aqui Dos novatos Por exemplo Estamos liderando aí Com Justice Young Em segundo Buddy Hill Sarit Dunn Ingram Simmons Whitehead 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 né Se não me engano Não Whitehead né Ah não faz diferença Joel Embiid E Jamal Murray Ou Murray Murray ou Murray Não faz diferença O desenho dos playoffs Até o momento Como vocês podem ver San Antonio Spos Vai liderando o West Golden State em segundo E nós estamos em terceiro Né 41-19 41-19 Temos que tentar Temos apenas 22 jogos Pra jogar ainda Temos que tentar Passar o Golden State Pelo menos Dá pra tentar Passar também O San Antonio Dá pra terminar Como líder da conferência West Será que a gente consegue? No momento Nós estamos enfrentando O Los Angeles Clippers Que tá na sexta Colocar só A gente tem que fugir disso A gente tem que ficar Em segundo Ou em primeiro Porque aí a gente Enfrenta o New Orleans Ou Utah Que são os times Mais fracos né Temos que fugir Dos Clippers De todo jeito Beleza Vamos forçar Pra gente ficar Em primeiro Ou em segundo Com Portland Em quarto Memphis em quinto Clippers em sexto Como eu falei Pelicans em sétimo E Utah em oitavo Certo? Aqui quem não sabe O primeiro Enfrenta o oitavo Né Nos playoffs Segundo enfrenta o sétimo Terceiro enfrenta o sexto E o quarto enfrenta o quinto Beleza? Na olhada no leste Cleveland Cavaliers Vai aí liderando Austin Wizards Em segundo Olha só Milwaukee em terceiro Os caras melhoraram Depois que eu saí Indiana em quarto Zornets em quinto Pistons em sexto Atlanta em sétimo Bulls em oitavo Tá assim Então o desenho Olha o set Cara Tá tentando chegar Nos playoffs Tá brigando Não mostrei Lá embaixo No oeste Olha como é que tá Então A briga aqui Pode ser boa Até o final da temporada Pra ver quem vai passar Para os playoffs No oeste Enfim Aqui não precisa mostrar Porque é a mesma coisa Que a gente acabou de ver Só que um pouco mais de detalhe Enfim Se vocês quiserem ver Tá aí Certo É Mais nada né Deixa eu ver os prêmios aqui Corrida de MVP Russell Westbrook vai liderando Stephen Curry em segundo Lembrou James em terceiro Lilad em quarto Duran em quinto É Rookie of the Year O novato do ano Timmy Smith vai liderando Com folga Devemos ganhar esse prêmio Né Já é certo Praticamente falar aí Dizer Justice aqui em terceiro É Sexto homem Cantor aí vai liderando Com Beasley e Embiid JNZ e Smart Correndo por fora Jogador defensivo Do Andedra Jordan Como quase sempre Vai liderando Anthony Davis Kawai Whiteside E Paul Milsa É o Mip Jogador que mais evoluiu Cara Anthony Towns O Queen D'Angelo Russell Harrison Barnes E Yokich É Yokich que se pronuncia O nome do cara né E só A briga pro MVP Que tá muito boa Timmy Smith ainda não Entrou nessa discussão né Mas temos 22 jogos ainda Pra acabar A temporada É muito improvável Que a gente ganhe o MVP Mas Entrar na briga aqui Já seria muito bom né Aqui nós temos aqui Participação do All Star Todo mundo que foi Pelo Lash E pelo Oesh Vocês já viram isso aqui Eu mostrei Durante o All Star né Prêmios da temporada Olha aí Esse aqui é o jogador Da semana né Deixa eu ver se o Timmy Smith Ganhou alguma vez Isso aqui Esse aqui é pro lado Lash Pro lado Oeste Não ganhamos Não ganhamos Cara Que isso velho Não ganhamos Nenhuma vez Não é possível Não ganhamos Mano Isso é muita mancada Hein Justin Young Venceu uma vez Aqui ó Estou realmente Muito bolado Por não ter ganhado Isso aqui Nenhuma vez Olha o Deus Esse ganho aqui Também em fevereiro Olha lá Que isso cara Pelo menos ganhamos Aqui dos novatos O que não é muita coisa Ganhamos as duas Últimas semanas Como novato Não Esse aqui é o novato do mês Os dois últimos meses Como novato Do mês Que não ajuda muito Estou bolado agora Record da NBA Não preciso ver Mas nada Acho que mais nada Options Ah Vou falar isso aqui Vou aproveitar Vou usar esse vídeo Para falar Muita gente pergunta Jota Como é que eu coloco As setas no chão Sério Muita gente ainda pergunta Então É só você vir aqui Cara Vem em options E depois vem em coach E aqui você muda Tá vendo Temos aqui Para mostrar as jogadas As chamadas Beleza Só isso cara Só isso Muito easy Beleza Então esse aqui É o que fica passando Aqui embaixo Deixa eu apertar Não Fiz merda É só apertar aqui Que fica passando Então isso aqui São as configurações Tem muito que ver Aqui Hall of Fame Jogo com 11 minutos Meu apelido Meu número Muita gente me pede Eu acho que vou mudar para o 35 Mas vou usar o 36 Não vou dar o 35 Vai Só para zoar Zoar o Kevin Durant Mas o que? Linguagem Som do jogo e tal Não é nada Mais nada Arena Mídia Não tem mais nada Para mostrar para vocês Não Eu acho Bom galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de atualização Da temporada Não esqueçam de deixar Sempre o seu comentário Sobre o que você acha Que eu posso mudar Aqui Ou devo continuar Se você está gostando Da série Não esqueça sempre De fazer a avaliação Que é só deixar O seu like Que é sempre muito importante Compartilha com a galera Manda o link Para a rapaziada Para eles verem O vídeo Se a galera gosta de NBA É sempre importante Sempre trazer mais gente aqui Para acompanhar com a gente A temporada do menino Timo E o resto que virou também Depois dessa temporada aqui Olha só velho Como assim não está caindo o arremesso Zero de quatro Que ridículo Esse arremesso é muito bom Tá galera E estou rindo aqui o release Estou vendo Foi só dar aquela concentrada Que caiu Beleza Olha aí Release perfeito Beleza Bom Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo Já voltamos ao normal Com É Jogo da temporada regular Do garoto Só mostrar para vocês aqui O calendário Falta 22 jogos para terminar Os próximos jogos serão Back to back Fora de casa Contra o Blazers E também o Phoenix Suns Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui